E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de San Andreas Walking Dead Pessoal, estamos aqui novamente de Rick, começamos tudo do zero de novo, tá pessoas? Ah, Patife, por que você começou do zero? Porque o pessoal do servidor foi lá, me deu o VIP pra eu testar, eu peguei todas as armas, aprendi a montar carro, esse tipo de coisa Mas eu quero realmente aí passar por essa aventura do zero, né? Eu já tinha morrido recentemente, então eu não perdi nada praticamente Então cá estamos nós novamente para começarmos essa nossa jornada nesse mundo de San Andreas cheio de zumbis, galera E lembrando, se vocês gostam da série, se vocês querem que ela continue, é muito importante que vocês deixem o seu joinha, o seu favorito Que você mande para os seus amigos, pois é isso que me incentiva a continuar gravando Eu queria ir ali embaixo para ver se eu acho loot de alguma coisa, mas tá aparecendo... Eita porra! Tá aparecendo meio bosta de longe, então eu não vou nem me sacrificar Só que é o seguinte pessoal, eu troquei a ideia com o pessoal do servidor lá e tal E aí eles me autorizaram a colocar o IP do servidor aí na descrição Então se vocês quiserem jogar MTA comigo, né? Você precisa baixar o GTA San Andreas, o MTA e o... E colocar esse IP que tá aí... Opa, que sorte da porra, achei um mapa aqui, ó Só porque eu falei que não queria fazer o loot aqui, já achei exatamente o que eu precisava para esse começo de jogo Vamos se localizar? Eu estou ali no meio do mapa, né? Tem uma base VIP por ali e tem Los Santos por aqui Eu acho que eu vou... Puta, eu estou vendo alguns carros ali, velho Eu se pau, vou tentar ir para Los Santos, porque talvez eu encontre... Ó, já tem uma faca de caça aqui, puta que pariu, que sorte, hein, mano Faca de caça é bom, GPS é ótimo E aí feijão e hambúrguer, eu vou pegar o feijão e o hambúrguer e vou comer um deles Essa é a real... Ó, não, ainda não, ainda não preciso comer não Tá, beleza Então pessoal, o seu IP tá aí embaixo Então se você instalou o GTA San Andreas, você instalou o MTA, você copia esse IP, cola lá E você vai poder jogar aqui no servidor de Walking Dead que eu jogo Beleza, galera Tem outro GPS aqui, madeira e saco de hambúrgueres Um grandissíssimo foda-se para tudo isso Deixa eu ver se aqui não tem mais nada, não tem Beleza Tem uns veículos por aqui, aparentemente tem um aqui no meio da estrada e tem uns ali em cima A gente vai passar por todos eles E... Ah, eu estou com a faca, né? Deixa eu equipar a faca também Que eu não preciso dar tiro se eu trombar algum zumbi É só facada, só passa lambida no zumbi, rapaz Ó, tem uma moto aqui, puta, qual a chance dessa pôr tá funcionando? Ia ser muito feliz pra mim, assim Nossa, tá absolutamente não está funcionando Ela tá sem... Bom, ela tem dois pneus, motor Ela tá só sem gasolina, velho Caraca Caraca, hein, mano Dá vontade de ir na ré até o final Só por causa da gasolina Que merda, né? Ó, dá pra ir, só assim, ó Yeeey Bom, é uma pena Infelizmente, motinhas só vai ficar pra trás Mas se eu achar a gasolina por aí Porque ela tá inteira Mano, ela tá inteirona a moto, velho É só abastecer ela Que o bagulho vai tá louco, tio Mas demorou Eu vou dar uma explorada por essa fazenda Deixa eu dar um salto por aqui O pessoal do servidor tá ali falando comigo Enquanto eu estiver gravando Eu não vou responder vocês, tá, galera? Mas depois a gente troca ideia Eu entrei agora no servidor Pedi ajuda pros caras Como é que montava a moto e tal E... Porque eu tava ainda com VIP, né? Então foi muito legal da parte do... A galera do servidor é muito receptiva Eu tô realmente bem feliz Fora que o pessoal leva a mó a sério Eu acho isso muito foda Tem um carro da polícia, cara Que foda Deixa eu ver o que tem nesse carro aqui Às vezes... Bom, vamos ver primeiro de tudo se ele... Tá funcionando Ah, não tá Foi aquela entradinha Se eu sou a cara enganada Tem uma DMR semi-automática dentro dela E uma roupa de civil Eu, por enquanto, eu quero ficar de Rick mesmo, tá? Então vamos agora vir pra esse outro carro da polícia Tem uma bicicleta, mano Porra, a bicicleta vai ser irada, hein, velho Porque a bicicleta não precisa de gasolina Tá inteirona ali Vamos ver Esse aqui também tá fudido Ele tem uma Sound of Shotgun Paraquedas, mapa e garrafa de gasolina vazia Eu vou pegar a garrafa de gasolina Porque se eu achar... Ahn... A Nalgésico... Deixa eu ver se eu... Não, a Nalgésico ocupa espaço Tá Eu preciso de uma mochila urgente, né? Mas se eu achar uma... Alguma coisa pra, às vezes, levar... Pegar a gasolina Eu posso achar um posto por aqui, né, cara? Você vai perder os botões errados Vou fechar os menus Beleza Tem a bicicleta A bike aqui vai cair muito bem Deixa eu ir pilotando ela pra cá Ó, ela tá inteirinha, né? Beleza Se eu apertar W várias vezes Eu acho que ele pedala mais rápido Ok Eu não faço ideia de como é que tá... O espaço tá freando com ela Eu não sei pular Eu não sei se dá pra pular com essa bike aqui Mas, enfim Demorou Só a gente ter uma bike A gente já vai se movimentar bem mais rápido aí Pelo rolê, certo? Tem uma 12 aqui, ó Tem mais alguns equipamentos aqui Tem outro galão de gasolina Vamos ver Vazio Tem uma M4 Ah, tem tiro de M4 E... De M14 E uma M14 Então eu vou tirar a DMR E vou tirar o paraquedas Que eu não preciso mais E vou pegar a M14 E a munição da M14 Certo? É isso aí Deixa eu ver que a M14 Prejeita a arma principal Vou só confirmar a câmera Que é, beleza É um riflão Da hora, da hora Ó, ficou legal O rif das costas Tá Demorou Vamos agora pensar Pra onde que a gente vai Deixa eu pensar bem por aqui Tem uma base VIP ali Tem Los Santos Se eu achasse um posto de gasolina Era bom Ah, eu acho que eu vou pra Los Santos mesmo Viu, jovens De bike é esqueminha Eu vou chegar lá rapidão Então demorou Vamos lá Andando de bicicleta Tem um apocalipse zumbi Faz muito sentido Mas demorou Eu vou dar um gás aqui, velho Porque... Eita, pô Mas eu tô com medo de cair da bike, mano E me estabacar aqui no chão Uou Caraca, velho Eu não faço ideia de como piloto isso aqui Ah, ó Pra cima, beleza Eu mudo a postura dele Eu pra baixo E inclino a bike Caraca Tem várias paradas aqui Tem várias paradas aqui Vários tratores e tal Ali tem madeira Vamos ver o que eu tenho por aqui Cara, essa bikezinha Vai quebrar um galho Tão cabuloso Ah, a caixa de fósforo O pessoal falou que não ocupa espaço no inventário Os itens úteis, né? Não ocupa espaço no inventário Isso é legal Ok Deixa eu ver por aqui Tem mais itens aqui, ó Feijão E outro GPS Caraca, mano Aqui pelo lado das fazendas Tem praticamente tudo que você precisa, né? Pro começo do jogo aí Isso que é legal, mano Eu gosto do MTA Walking Dead, assim Porque... Porque, cara Você consegue descolar os itens básicos aí Bem facilmente, né? E voltar pra brincadeira O fora das maioria dos jogos de sobrevivência É que, mano Pra pegar os itens básicos O bagulho já é difícil, tá ligado? Esse aqui fica... Fica tranquilão Ele é mais difícil realmente na hora do PVP só, né? Mas também é bem legal Eu acho bem... A engine funciona muito bem, né? Essa porra quando funciona... Nossa, mano Não vejo a hora de funcionar isso aqui com o GTA V Sério, vai ficar muito irado Demorou Bom Vamos pela estradinha aqui A milhão... Ó Ó o Rick Ó o Rick ciclista Eita, leque Uou Vamos ver o que tem por aqui Tem alguns carrinhos cagados e tal Não vou ficar correndo... Porra, esse aqui tá fumaçando, velho Será que tá funcionando esse carro aqui? Eu não sei Eu nunca vi carro fumaçando Que não estivesse funcionando Deixa eu ver Não, absolutamente ele não está funcionando Cadê? Vem, bike Vambora, vai Eu não vou trocar mais de carro, não Dificilmente eu vou achar outro carro aqui Então, vambora de bicicleta mesmo Vamos se enfiar lá por Los Santos E vamos começar a lutear as coisas lá Eu preciso achar, primeiro de tudo, uma mochila, né? Preciso achar uma mochila legal Vamos lá Opa Nossa, eu sou muito pilotista, né, rapaz? Caraca Demorudos Agora é só realmente procurar aí uma... Olha, olha, olha O Rick pedalando é muito engraçado, mano É muito louco, tio Vamos procurar por aqui uma mochila Eu vou indo de bike mesmo Sem enrolação Mochila é da hora que dá pra ver de longe, né? Não tem muito que ficar olhando e tal Então eu só vou Entrar nos bairros, nas casinhas assim, ó Que tem loot Ah, essa aqui, por exemplo, não tem loot Né? Então Comecei indo na casinha errada Ah, outra coisa que o pessoal falou É que uns lugares bons pra lutear São aquelas bandeirolinhas no mapa, né? Essas bandeirinhas vermelhas que tem no mapa aí Ah, vamos na Groove Porra, vamos na Groove, velho Eu lembro mais ou menos onde é que é a Groove Eu acho que dá pra pegar essa reta daqui da direita E seguir reto Demorou Eu vou lá na Groove E lá eu vou naquela passagem subterrânea lá, louca É nessa direção aqui que eu tenho que ir Tenho que deixar o norte à minha esquerda E seguir nesse caminho Mano, você andando de bicicleta no meio do apocalipse zumbi é bizarro, né? Apesar de que zumbi mesmo que é bom Eu não vi nenhum ainda Tá tranquilão por enquanto Só na pegada do PVP Nossa, a cidade tá vazia, velho Que loucura, né? É assim que eu imagino um apocalipse, mano Quer dizer, tirando a parte da bicicleta Eu acho que é desnecessário você ficar andando de bicicleta Mas, cara, a bicicleta na verdade é um meio de transporte muito bom no apocalipse, né? Porque o combustível é questão de tempo até ele acabar e tal E a bike não, mano A bike é tipo eterna, tá ligado? Quer dizer, eterna não Porque ela quebra, né? Mas dá pra consertar Eu acho que é mais difícil acabar com as bicicletas do mundo Do que acabar com os carros Com a gasolina do mundo, tá ligado? Com os pneus de carro normal Sei lá E você intercala também, né? Se for muito longe, você vai de cá Ó, cheguei direitinho Eu sempre pegava essa quebrada aqui quando eu jogava GTA Pra cortar caminho Agora daqui os detalhes eu não lembro muito, não Mas eu sei, tô ligado que eu tô chegando na Groove, velho Não estou longe Não estou longe Daqui a pouco eu consigo localizar Olha ali os prédinhos Aqui a academia Binko, beleza Chegamos na Groove, ok Agora é a nossa chance de ir debaixo da terra Lá eu acho que debaixo da terra eu consigo pegar o kit básico ali Mochila e tal Talvez até um galão de... Ah bom, apesar de agora eu não preciso mais do galão de gasolina, né? Agora foda-se Vou dropar ele depois Cadê? É por aqui, ó Beleza Vamos lá, eu vou armado aqui Porque é complicado Esse local aqui é sempre perigoso, né? A gente vai chegar com cautela aí No meio das árvores Opa Bati na parede, socorro Tô subindo, não vai subir Eu quero descer Desce Desce Sobe Ok Passei por uma quebradinha Cara, esse negócio aqui é muito esquema, né? Velho, pra gente se equipar e tal Deixa eu ver o que tem por aqui Nada Nada O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui sim Garrafa de soda vazia Foda-se Foda-se Aqui, aqui, aqui Skin isso aqui, né? Normalmente é skin Esse negocinho Ih, caralho Buguei Não, não buguei não Descer mais Não descer mais Lá embaixo sempre tem mais coisa Quer dizer Se não vem alguém aqui Luteou tudo, né? O que é isso aqui? Dá pra pegar? Ah, dá sim Tem algum loot aqui, ó Tem uma guiri suíte do deserto E uma barraca Deixa eu dropar aquela Garrafa de gasolina Inútil Pegar a guiri suíte do deserto Que é legal Vamos usar skin E vamos dropar a survivor Cadê minha arma? Ah, tá vindo Ah, eita porra Eu tô de zumbi, velho Que loucura Demorou Vamos com o rifle na mão aí Porque Tá bugando Tá me incomodando Ok Ahn Olha o rifle O rifle que tá me seguindo, velho Que bosta O que é isso aqui no chão? Cadê? Abre Tem survivor e morfina Eu não quero nenhum nem outro Cara, eu quero uma mochila, velho Não é tão difícil assim Tem um motor aqui Puta, eu vou andar com o rifle na mão Só por causa do bug, mano Que bosta Ahn Fósforos e mapa Deixa eu pegar esses fósforos Que eu nem sei pra que serve Mas foda-se Puta, tem uma use aqui no chão, velho Use é bom Pra caralho Ahn Tá Eu tô Bom, apesar que não Foda-se Eu preciso do cartucho da G17 Porque se eu achar uma G17, beleza Eu não tenho munição pra PDW Então foda-se Foda-se Cara, eu não achei Uma mochila, velho Que desespero Eu tô praticamente sem item na mão Por causa que eu não tô achando mochila Nossa, esse skin ficou tosquíssima Tá, tudo bem Acontece Deixa eu trocar pra aqui Foda-se O rifle vai ficar me seguindo Siga-me, rifle Parece um cachorro, né Me seguindo Cara, como não pode ser tão difícil Da última vez que eu vim aqui Tinha tipo umas 15 mochilas Tá ligado? Dessa vez não tem nenhuma Nenhuma A caixa de ferramentas é importante pra conceptar carros Ok Ok, ok E eu ainda não Aqui, aqui É mochila, não é mochila Não é mochila É um motor É o oposto de uma mochila, né Diga-se de passagem Ih, aqui acabou Acabou a cidade subterrânea Caraca, velho Eu rodei a cidade subterrânea inteira E não achei Uma porra de um Ó, aqui tem Tem mais arma, né PDW Macarov SD, PDW PDW mag A PDW é considerada uma arma secundária Eu podia Puta, mano Que bosta Não tem espaço pra carregar as coisas Eu vou levar a PDW aqui Eu vou ter que dropar alguma coisa Pra pegar a munição dela Então eu vou dropar Vamos comer esse burger, vai E vamos pegar o mag dela Ok Demoroso Aí agora a gente já tá mais boladation Pra quem sabe Talvez ir lá pro deserto Né, velho O deserto é um lugar maneiro de ir Eu já vim aqui Ó, tem mais coisa aqui Aê, garoto Aqui, ó Tem uma mochilinha aqui Nem sei que mochilinha que é essa Mas tá valendo Assault pack Ah, não Survival Survival acho que é apelona Não é? Deixa eu ver Vamos dropar qualquer coisa aqui Dropa um curativo E pega a survival A survival tem 30 E a assault A survival é a melhor Beleza Tem infla vermelha Deixa eu pegar esse curativo de volta E vamos colocar a guile switch Porque essa isquinha ficou muito bugada Eu não gostei dela não Aê, garoto Essa é da hora Ok Então tô com um negócio Eu vou pegar essa visão infla vermelha Porque, enfim Vai que é legal essa porra Ok Agora sim, moleque Agora a gente tá pronto Vou achar uma mochilinha legal E tal Deixa eu ver o que tem aqui Tem outra PDW E tem munição Da PDW e da Makarov E aí eu posso O que? Peguei? Tem mais PDW aqui? Caraca E aí eu posso pegar a Makarov também Boa, garoto Qual que é a Makarov? Eu não lembro Deixa eu ver A Makarov é essa pistolinha aqui? É Demorou Tô boladeixo, rapaz Tô boladeixo Pô, foi por sorte Eu ia achar isso aqui Porque eu já tava quase indo embora Não sabia que tinha mais essa portinha Beleza Agora a gente tá pronto pra subir pra superfície Apesar que tem mais aqui É impressão minha Tem mais, olha Caraca Esse negócio aqui não termina, velho É infinita essa cidade subterrânea aqui Olha que loucura Será que eu consigo achar a saída pra outro lugar? Tá ligado? Tipo, não sei Vamos correndo agora Agora eu tô armado Agora eu tô Estou um perigo em forma de jogador, rapaz Ah, não Acho que agora aqui acabou mesmo, né? Agora cheguei ao fim do negócio Tem... Caraca Caraca, velho Meu Deus Anarquia Assault Pack Beleza, achei uma mochila melhor ainda Ahn Tá Caraca Que arma é essa? Era uma sniper Era uma W que eu vi Tá como DMR semi-auto Mas porra, que estranho Por que tava aquela imagem de... Ah, não tem munição Caraca, que loucura, velho Eu só preciso achar munição pra ela Que que é isso aqui que tá no chão? EBS, roupa, foda-se Tá, eu quero a minha pistoleta E vambora Cara, se eu achar munição pra aquilo ali Acho que é o One-Hit-Kill, hein? É o One-Hit-Kill, aquela bagaceira ali Ó, aqui a gente tem Tank Parts É importante pra reconstruir carro Da hora Eu achei Eu tinha deixado o motor pra fora, né? Tank Parts, motor Aí só vai faltar os quatro pneus Que também é dificílimo de achar Mas tudo bem Eu acho que eu consigo encontrar a qualquer momento Ó, aqui, ó Que que é isso? É mapa? Sempre, normalmente, quando é assim é mapa, né? Vamos só ter certeza que não tem mais nada aqui É mapa, foda-se Tá Eu quero, então, pegar a Tank Parts Eu deixei Tank Parts no caminho Eu não lembro aonde Será que é por aqui? Não lembro, véi Aqui, ó Tem, aqui é o Tank, né? O Tank Parts Não, desculpa O motor Vai, filho Cadê o local de loot aqui? Aqui Tá pra cá Ok, então, peguei o motor Da hora Só falta a roda Deixa eu ver o que temos por aqui Se já spawnou alguma coisa a mais Não E por aqui Curativo, vou pegar Tank Parts eu já tenho Tem PDW aqui Mas eu já tenho PDW também Então vambora, vai Tchau Tchau e benção Tchau, tchau Beleza Tá tudo ok aqui Não encontrei pneus Só falta pneus Mas às vezes eu acho um carro com os quatro pneus Que nem aquelas viaturas que estavam lá E aí já era, né, Lec? Aí é só estourar no norte Vambora, vai Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Eita, porra Aqui continuou Tem mais coisa Pera aí O que que tem aqui no fundo Parece uma granada, mano Parece muito uma granada, né Tá com um Survivor Clotten E aqui tem algumas coisinhas Eita, porra Caraca, velho Se liga Tem essa arma animal aqui M4A1 E tem munição de Stanag Que isso, rapaz Tem faca de caça que eu já tenho Design flá vermelha Sinalizador Ok Caraca Como assim, velho Vambora, vai Cara, eu tô muito boladeixa, né Eu tô até com medo aqui de Opa G17 Mag E a própria G17 Tem uma aqui, ó Eu tenho dois cartuchos de G17 Deixa eu ver o que eu consigo equipar, mano Eu vou ficar boladão, velho Sem maldade Deixa eu ver se eu consigo Aí, ó Já consegui equipar Nossa, essa arma é muito foda, mano Eu só peguei essa arma aquela hora lá Quando eu tava de Master Vip, velho Ah, não Agora eu tô bolado Agora eu tô bolado Pra não dizer que eu tô 100% bolado Eu só preciso realmente aí De um carro, né, velho Porque aí se eu tiver um carro Aí eu vou pra cima do bagulho Nossa, essa foi a melhor jogatina Até o momento, hein, molecada Caraca Eu nunca tinha ficado tão pica no bagulho Então é o seguinte Eu vou esconder minha bike por aqui Certo? Porque por enquanto Ela é o nosso melhor meio de transporte aqui, né Não tá exigindo combustível Nem nada do tipo Uou 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 Cara, que chance de encontrar um carro aqui, hein Vamos ver Um funcionando Entrei nesse aqui Podia ter pelo menos as quatro rodas Se tiver as quatro rodas Duas rodas Que pena, hein Cara, que pena Que pena Deixa eu ver aqui Ele tem paraquedas Survivor Clothing Dentro dele Ok Por causa de duas rodas Eu não vou conseguir andar Cais de fósforos Eu vou ter que ter Mano, eu vou testar todos os caminhões, velho Essa é a real Essa é a real Puto O caminhão precisa de seis rodas, velho Que merda Ele tem duas também Bom, dá para arrancar Opa Tem player morto aqui, velho Tem player morto E estava boladão Winchester Revolver Machete Pé-de-cabra Curativo e analgésico É O cara estava boladaço E eu Achei um cadáver aqui, né Moleque Estou em choque Estou em choque A região não está segura A região oficialmente Não está segura Caminhãozinho E nenhum caminhão Está funcionando, meu Eu vou embora daqui Vamos pegar nossa bike Vamos ficar num lugar seguro aí Eita porra Estou até com medo De morrer aqui, mano Que o bagulho está louco Tio Bom, pessoal E é o seguinte Dessa vez a gente está boladão Eu vou tentar ir para o deserto No próximo vídeo Porque a bike Eu acho que vai ser cansativa E tal Puta, preciso beber alguma coisa, hein Velho Estou com sede Preciso fazer loot na cidade, rapaz Preciso descolar comida aqui Porque o bagulho está louco Então, pessoal Eu vou só procurar um lugar seguro aqui Vou estacionar a bike Vou deixar ela de boa aqui Vou ficar também escondidão ali Por um tempo E eu vejo vocês amanhã Em mais um episódio De Sun and Just Walking Dead Como sempre eu peço Para que se vocês estiverem gostando Vocês não deixem de avaliar Deixar o joinha Favorito Se inscrever no canal Se você assistiu até aqui É porque com certeza você está gostando Se você tivesse odiado Você não ia estar assistindo até aqui Você não ia estar aí me xingando Durante 20 minutos Então, realmente não deixe de avaliar Porque isso além de me ajudar muito Também é o meu termômetro Para saber se a série está boa ou não Beleza, galera? Então assim que vamos terminando mais esse vídeo Aqui está um lugar seguro Beleza? Ninguém deve vir por aqui Muito obrigado por ter deixado esse vídeo Um abraço do Patof Até a próxima E valeu! E valeu!